E aí galera com a Rada falando e bem-vindos a mais um 20 minutos de jogo e o jogo de hoje é Hey Fever, eu sei literalmente nada sobre esse jogo, na verdade nem o preço dele eu lembro Mais um jogo que eu recebi aqui e a gente vai ver aqui, vai 20 minutos pra ver o que é esse jogo Que nem eu sei Era uma segunda-feira de manhã como qualquer outra Calma, tranquila, todos dormiam profundamente, todos com exceção de um jovem carteiro Tomás era um jovem muito esforçado, para ele era muito importante que todos recebessem as correspondências na hora certa Havia apenas um pequeno problema Abana, abana, ele tá abanando o nariz Ah, tchiii, ele tá gripado, tadinho Vixe, Tomás, as cartas Depressa, pegue-as Ernesto, o chefe de Tomás, era muito exaltado e indisposto Com certeza ele não iria encarar esse incidente com bons olhos Tomás correu para sua amiga Carlinha, a van dos correios A van tinha um nome, Carlinha Espirrei e voaram todas as minhas cartas, exclamou Tomás Entre, respondeu Carlinha, não há tempo a perder Ok, eu sou um carteiro, tem repartas Mesmo problema que eu falei do jogo anterior, eu não estou jogando com um controle O jogo deveria detectar isso e mostrar o controle como o teclado Deixa eu ver se tem Não tem lugar nenhum que eu posso ver os controles Ótimo Ah não, tá embaixo Agora ele detectou Lindo, Conrado falando besteira Tá vendo? Isso que o jogo anterior tinha que ter feito Quando ele viu que eu tava jogando com o teclado Ele devia me mostrar os controles como o teclado Vamos lá, iniciar o tempo 25 minutos de começão agora Ah, pra pular A caixa de correio salva Ó, a portinha numa casa A cara dele, coitado S, ele Ele peida? O que que é isso? Pera aí, como é que tá mostrando ali? Ah, dá pra fazer pra cima Tá, entendi Beleza Eu já ia falar que tô sentindo falta de música Ok, mais um jogo que tem carinha de jogo de celular Quando eu tenho essas telas de seleção de fases assim Eu já Fora do vilarejo Vamos lá Eu até esqueci por onde pula Ok É o espirro Aí você pode juntar catarro pra espirrar Mais forte Meu Deus, eu não acredito nisso Isso é muito idiota Eu tô juntando catarro pra espirrar forte Olha só Ele não vai na diagonal Ai, droga Droga Ah Uhul Ok, eu não posso encostar neles Eu tenho como espirrar nele? Não Ah, eu tenho que desviar deles Beleza Qual que é a ideia aqui? Out Droga Deixa eu pegar mais Tá, não dá pra eu ir reto Vai ter que ir na diagonal Ah, ele consegue ir na diagonal E eu consigo pular continuamente se eu Bizarro isso Ah As cartas estão espalhadas pela fase Eu peguei uma até agora É isso? Essas cartas são como se fossem as Estrelinhas que tem em alguns outros jogos Será que tem mais cartas nessa fase? Ou eu que tô confundindo? Ah não Uma barra um É porque aqui tem três espaços Ah, naquela fase tinha só uma Nessa aqui tem duas Entendi Que bizarro, cara Eu sou um carteiro gripado Já tô curtindo a musiquinha Droga A ideia, na minha opinião, ainda é meio besta Mas Não Tentar novamente Parece que Não tá Encaixando no monitor A imagem do jogo Que estranho Olha, se fosse fazer um comparativo Desse aqui Com o jogo anterior É a diferença assim Do dia pra noite, viu? Pronto Agora eu peguei as cartinhas Dia seguinte Tem uma opção ali embaixo Que eu não consigo ler Porque tá cortando no meu monitor O que que é pra ser aquilo ali? Tipo uma fábrica de São abelhas E elas tão com Um chapéuzinho Essa abelha é estranha Por que que tem abelhas gigantes Afinal de contas? Cartinha Eu tava pensando em ir kikando O certo não era kikar Agora entendi Falta uma cartinha Ai, quase Ah O que que eu faço ali? Eu tô tentando ver Se ele Agora como é que eu faço? Eu não tenho como pular Em cima da abelhinha Tem Ah, eu vou Não, não tenho como A ideia minha era Ah, consegui Era isso que eu tava tentando fazer Ver se quando tava caindo Eu conseguia pular de volta pra cima Consegui Tô curtindo o joguinho Tem muita cara de jogo de celular Mas pelo menos esse As mecânicas são bem feitas Só que tá vendo como as fases São curtinhas É principalmente Ué É principalmente isso que dá A sensação de que é De jogo de celular As fases são bem curtas E elas vão uma emendada na outra Opa Droga Eu não sabia que ia tão longe assim Ouch Ok Acho que um vizinho começou a ouvir música What the fuck Ah, quando pega Se você pega três catarrinhos Se você encostar num quarto Ele Espirra automático Bem que eu tava vendo Que tinha umas horas Que ele tava pulando Sem eu fazer nada Ah Ah Peguei Foi Yeah Beleza Falando do joguinho Mas é aquele negócio Eu vou ter que olhar o valor dele Por que que tem um gato ali? O que acontece Se eu encostar no gato? Ah Ele me causa Ah Será que isso então Que eu tô pegando Não é catarro? É poeira? E aí ele tem alergia? Tadinho do Tomás E ele me segue ainda Danado Olha só Ah Ah Eu tinha que ter ido Lá pra cima primeiro Beleza Oxi Au Fiz besteira Beleza Isso Ha E olhar o preço Pra saber se vale a pena Mas o joguinho é bem legal Meu Deus O que que é isso? Esse troço me força A espirrar? Que bizarro O que que é isso? Por que que ele me força A espirrar? Isso é estranho Uh Droga De novo Meu Deus Olha até onde eu subi Pera Não Tava o lado errado Peguei Yes Ficou faltando uma carta Aonde que tava? Hum Ali Que bosta Ah Eu não acredito nisso Ah Tô passando vergonha Aqui em rede nacional Ai De novo Conrado Isso é muito ruim Ei Peguei a cartinha Aqui pra lá é fácil agora É Então assim Eu sei que ainda falta Praticamente metade do vídeo Mas Pra conclusão De se esse jogo Vale a pena ou não Prendemos muito De quantas fases ele tem Mas ele é divertido Vocês podem ver Que ele tá Incorporando Novas mecânicas A cada pouco Achei uma Uai Por que que não vai pra cima Agora foi Achei uma Out! Fácil! Depois que está resolvido é fácil, né Conrado? Shhh! Foi o lado errado! Ai, que caca! Vamos lá, jovem! Yes! Ah, joga uma semana! Verão... Aqui ó, 18 barra 274 Supondo que sejam 3 Por dia! 100 fases! Vai ser então os 3... Os 3 não, né? As 4 estações, verão, outono, inverno e primavera É o que eu suponho É... Curtinho o jogo, né? Mais algumas fases aí Ver se de repente ele me dá Mais mecânicas diferentes Shit! Uhul! Ai meu Deus! Ah, não acredito nisso! Por que que eu fui pro lado? Pegou a cartinha... Ai! Eu acho que era pra eu ter... Subido mais! Vou ter que morrer! Não! Eu queria subir pra lá, ó! Droga! Fiz besteira! Morre! O que eu faço pra iniciar a fase? Aqui! Dá nóis! Cara, é muito bizarro isso que tá acontecendo! Toda vez que eu sento aqui pra gravar alguma coisa... Começa a me bater um sono incontrolável! Ai ai! Ai ai! Ai foi! Foi! Nossa, achei que ia pegar na... Na parte de baixo da plataforma lá! Eu preciso... Shit! Eu preciso pegar a carta de novo? Au! Eu acho que eu tenho que juntar esses... Catarrinho aqui! Acredito nisso! Vamos lá! De novo! Tentar uma... Ultima vez! É ali em cima que tá... Aquela carta! Vamos tentar juntar os catarrinhos! Ahá! Peguei! Pronto! E agora? Out! Opa! Aqui tem que prestar atenção em qual lugar da plataforma que a gente tá! Shhh! Ela volta? Não! Que ótimo! Olha pra onde tá indo, idiota! Ai meu deus! Ai meu deus! Ai! Eu não acredito! Eu vou conseguir! O meu nome não é Conrado! Dois minutos e meio pra acabar a contagem do vídeo! Olha! É divertidinho o jogo viu! Se você gosta desse... Desse tipo de jogo indie aqui de plataforma... É bem legal! Ele é mais calmo do que um Super Meat Boy da vida! Não precisa correr desesperado! Mas ele é bem legal! Não vou saber falar quanto ao valor! Tá? Mas assim... Se esse é seu estilo de jogo... Provavelmente vale a pena! Ahá! Cadê as cartas? Shhh! Falta uma só! Isso! Yes! Bom! Eita! Vamos ver essa fase! Eu ia falar que eu ia parar por aqui! Mas agora eu quero ver... Por que que essa fase é tão diferente! Nossa! Se você aperta pro lado errado... Tem que prestar atenção ó! Você meio que tem que apertar a direção que você quer ir... Antes de chegar na... Ai ai! Bom! Eu vou parar por aqui! Vocês vão ficar de saco cheio de bebê morrendo! Enfim! O jogo é legal! Gostei da arte! Gostei dos efeitos! Gostei da música! Parece ser um jogo feito com bastante carinho! Mas tem muita cara de jogo de celular! Se eu não me engano esse jogo tem pra celular! Eu sei que ele tem pelo menos pro Nintendo Switch! E normalmente o jogo que sai pro Switch também tem pra celular! Enfim! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se for o teu tipo de jogo e tiver com preço bacana... Tá recomendado! A gente se vê na próxima galera! Tchau! 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 Tchau!